com mais respeito, com mais tolerância, amor ao próximo, né Ana? Alegria e saúde pra todos, uma festa bonita como essa só a gente tem, é só no Rio de Janeiro. A gente se vê em 2023, feliz ano novo! Feliz ano novo, gente, tudo de bom! Feliz ano novo, gente, tudo de bom! Feliz ano novo, gente!